Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online e vamos fazer mais uma corrida de inscritos aí, tamo na sala com toda a galera reunindo aí e bora lá. Beleza, vamos lá então. Ah, tem como escolher o meu tunado ou não? Não tem, eu desativei sem querer. Sem querer né mano? Pra ser mais justo. Sem querer, igual a C4 jogando o carro do Mike lá hora. Não, aquilo lá foi verdade cara, esse corregou mal. Não, foi isso aí, não, não, você falou pra mim que ia jogar mano, tô ligado já. É mano, vamos lá então galera. Nossa, ele tá com o ADR dele cromado. É Entity? Como assim? É, pra mim tava ativa a opção aqui. Ah, não, mano. Ah, pare de chorar aí rapazada. É porque estão destruídos o nosso carro. Tava nada velho. Tava sim, nossa, se eu ganhar essa corrida vai ser muito justo isso. Ai, isso aí mano. Quero que você se foda. Olha aí. Olha aí, nossa. Eu quero ganhar corrida, eu quero que vocês se foda. Mas para de me bater. Nossa, mas são um bando derrumbado. Você é um... Nossa. Nossa velho. Se eu te pego de jeito velho. Meu carro voltou aqui velho. Que isso cara. Olha seu tamanho para o meu. Tamanho não importa. Tamanho não é documento, mano. É, já aprenda isso. Já aprenda isso. Não precisa aprender. Ai não, bosta. Tem gente aí que não tá nem respirando para fazer essa corrida, que eu tô ligado. Quem, mano? Ah, mas claro. Só tem carro tunado. Eu tô, eu tô tretando aqui velho. Não sei nem nada. Temicinho tá com o lado dele tunado, cara. Véi, eu tô com o meu carro tunado em último. Ah, filma, que se foda. Quem tá tunado ou não, joga aí. Nossa, nossa, nossa. Não é por nada, mas essa foi uma indireta, bem direta para você. Esse cara aí chama Mike Norris, tá ligado? Nossa, meu Deus. É o Mudley. Nossa, que bosta. Mudley, faça alguma coisa. Foi uma piada. Ô, Nicolas, muta o microfone e cala a boca aí, ô. Então tá, gente. Adeus. Falou. Voltei. Caralho, onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que ir? Aff, véio. Sai fora que você acha um bica véio aí. Uh, alguém bateu o carro. A culpa não foi minha, mano. Eu juro. Ah, caraco. Nossa, que corrida bloco. Cadê a porra do checkpoint, mano? Puta, corrida de merda. Essa corrida aqui é pra ser feita de moto, véio. Quem colocou carro, não é bom? Eu coloquei carro. Não, quem colocou super carro, hein? Sim, sim. Ainda é super carro, véio. Tinha que ser um carro off-road. Isso aí. Ai! Segura. Pô, os caras estão com um carro tunado, estão reclamando ainda, véio. Que louco, isso. Adianta carro tunado no meio da terra, véio? Ah, adianta. Corre mais. É, corre mais, capota mais. É. Tudo mais. Olha, o carro nem freia na terra, véio. Nossa, mano, o cara tá com carro tunado, tá reclamando, mano. Caramba, mas tá foco daqui, véio. Ó, tem um lugar aqui que nem passa o carro, véio. Tá louco. Tá louco. Tem alguém que tá muito louco ali, hein, mano. Deve ser eu. Ou não. Tô no caminho errado. Por que, mano? Ah, não, véio. Essa corrida é toda errada, véio. Ó, olha onde... Meu Deus do céu. Quero que eu ia subir o carro aqui. Ah, sobe. Nossa. Zé pente. Ah, tem que reiniciar aqui. Mano, esses grits que eu queria fazer corrida, mano. Pra gente jogar, véio. Mas não, os caras querem fazer corrida pra ver a gente se fudendo, cara. Perdido. Eu nem vou terminar essa porra de novo, cara. Alguém já terminou a corrida? Viní, sim. Ah, já. Terminou, tô atrás dele aqui, cara. Nossa. Tá bem loucão, hein. Ei. Tá rotunado, mano. Ei, tá rotunado. Eu tô em segundo ainda. Nossa, você é o fodão então, cara. Você é o fodelástico. Foi ele. É. Foi ele o fodão. Isso é uma medalha, cara. Pede pro Mike. Medalha, 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 medalha. Ele que é o monthly. Nossa, eu já posso rir, véio? Me avisa aí. Pode rir, mano. E você vai me mostrar que é o monthly, se você rir. É, velho. Bem em cima. É o Mike que não sabe subiar. Não, o Mike não sabe arrotar. Nossa, isso aí não tem que não saber. Eu não sou nojento pra ficar arrotando, véio. Nossa, eu não sou nojento, né? Delicado. Nossa senhora, véio. O que tá virando isso? O que tá acontecendo com os amigos que eu conheci que eram pessoas educadas? Ah, mano. Ficamos em convivência com você, com uns bosta. É. Meu Deus, eu não tô conseguindo passar dessa parte. Quem é que tá com o turismo cromado? Eu tô, mano. Por quê? Nossa... Tem algum problema com isso? Nossa... Nossa senhora. Alouco. Falou que tua mãe não é homem. Ei, tem pelo na teta, isso aí. Mas ela não é homem, cara. Ah, vá. Então, por que você falou isso? Nossa, cara. Você já é homem já que a sua mãe não é, cara. Porra. Eu já sou, cara. Você não é um homem. É. Você... Nossa. Ele concordou, é. Não sou muito. Mano, porra, tá difícil pegar aquele checkpoint, velho. Nossa, mano. Mike, vai ter outro voo ali rodado. Eu quero que você se foda. Corrida. 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 Muito bom, Corrida. Viu? Hashtag Corrida. Nossa. Hashtag Corrida. Darão badaria. Opa. Agora eu achei o check ali, mano. Opa. Ai, caralho. Eu tô cagando. Ai, caralho. Ai, caralho. Tá difícil, hein, cara. Porra que fazer tanta força pra acelerar o carro? Ah, mano. Cala tua boca aí, mano. É, mano. Joga aí, velho. Joga aí, mano. Tô jogando. Fica narrando. Para de narrar, mano. Se não negar o fampuendo nem nada, fica narrando aí, ó. É, é. Foda-se você também. Vou atropelar meio mundo aqui. E não tô em último. Aleluia, irmão. Nossa, e tanto à frente, cara. Quem tá em último? Uau. Eu? É. Nossa, mano. Em último por causa dos meus erros, velho. Eita. Não é? Carro tunado, mano. Carro tunado, mano. Não é, velho. Porque eu sou ruim, né? Ah, nossa. Não fica assim. Ó, dá um abraço aqui, mano. Vem aqui pra te dar um abraço. Arrombadaria te ama, mano. Relaxa. Não tem essa. Eu posso ficar em primeiro, em último. O que importa é a diversão. Pra mim também, cara. Mesma coisa. Alegria de viver. Alegria de viver. Ô, mano. Desculpa. E a minha? Que isso, cara? Olha isso. Aquela parece um Sméagol, mano. Cara, quem que... Quem que o quê, meu? Vou... 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 Fica vendo quem que tá fazendo essas coisas aí, né? O quê? O quê, mano? Esses ruídos aí, velho. É o... É o Sméagol. Nossa, é essa... Que Sméagol, ô? Se liga, ô. Nossa, ia falar que eu não sou TV pra... Não, esquece. Ixi. Esquece, esquece. Olha os carinha de Sanches aqui. Mó inveja, velho. Queria tá com uma também. Vai, bate no cara e pega. Não dá. Mas agora... Andou aqui. Pelo menos vai dar pra terminar a corrida. Eu acho que não, velho. Tô muito atrás. Não, tá dando aquele tempinho ali de contar, sabe? Ui. Não. Só se eu terminar. Mas eu não vou terminar. Quem terminou antes se ferrou, então. Vai ter que ficar esperando aí na tela preta. É. Vai perder o reflete de versão. Que droga, no... Que droga. Fica em segundo, putz. Tem que colocar voz de esquilinho aí, mano. É, vai. É. Que merda. Fica em segundo, velho. Queria ter ficado em último. Então, por que não ficou parado lá? Tô falando com você, mano. Nossa. Tá nervoso, Mike. Nossa. Nossa. Não, ele é competitivo, velho. Se ele perde, ele fica bravo, velho. Tem essa, não. Quem? Estraguei a plantação aqui, mano. Que triste. Pecado. Mike, nem tudo na vida é ganhar, cara. Nossa. E por que que você tava reclamando, velho, no começo? De ir com o cara sem tunar? Porque a vida é assim. Putz, você é filósofo. É assim, mano. Cheio de altos e baixos, Tiet. Um dia a gente perde, o outro a gente apanha. É, um dia a gente perde, no outro também. Meu Deus, até que tu não é que é uma loucura, porque eu não ganho porra nenhuma aqui nessa merda de jogo. Nossa, que triste, você viu? Naquelas corridas supersônicas, você foi quase invicta, hein? Ah, mas também, mano. Você ficava acordando ali no meio. Nossa. Queria ver se todo mundo ficasse em silêncio, velho. O cara até hoje não tinha terminado. Que viado. Nossa. Não vou deixar eu não terminar a corrida, cara. Opa. Nossa, ele vai atalhar. Não. Tô lendo. Se ferrou. Eu queria me segurar, velho. Ele vai terminar a corrida, impossível. Boa, garoto. Isso aí. É do Brasil. Fiquei em quinto, tá bom, mano? Tem 25 caras correndo, eu fiquei em quinto, tá louco? 25. Foi muito bom. Ótimo, velho. Ótimo. Olha que dinheiro bom, cara. Só não erra o joinha, hein, mano. Fiquei rico. É, não vou errar o joinha. Deixa eu ver o joinha aqui. Olha a cara do Vinicinho. Que cara de viado. Ai, mano, dá joinha aí. É, mano, cortei. Boa, garoto. Agora vem a... Aí sim, mano. Boa. Bom, galera, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa um like favorito aí. Fala um tchau aí, Alan. Falou, galera. Até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais.